Música Canal Aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Cai a oferta de lixo seco nas unidades e triagem da capital. Candidaturas indeferidas em seis municípios abrem novo processo eleitoral. Banco de Sangue da Santa Casa opera com estoque 15% abaixo da capacidade. E ainda, voltas aulas no ensino privado, viaturas novas no IGP e a previsão do tempo. Canal Aberto está no ar. Música Olá, boa tarde. Diminuiu a oferta de lixo seco para as unidades e triagem na capital. A prefeitura já tem recursos assegurados visando aumentar a capacidade para reciclar resíduos. Uma atividade importante por motivos ecológicos e sociais. Para ela, o lixo é essencial. Faz seis anos que eu trabalho aqui e é a renda da minha casa. Eu conquistei várias coisas com o dinheiro daqui, construí minha casa, tudo que eu tenho daqui. É bastante importante. Outros 26 trabalhadores estão na mesma situação. Dependem do lixo para tudo. Nesta unidade de triagem, o volume de material diminuiu desde o último ano. De 120 toneladas por mês, a UTE passou a triar menos de 70. Segundo a responsável, a diminuição tem a ver com a crise econômica, que reduz o consumo das famílias. Se a população pudesse entender que a forma correta de descarte seria no lixo seletivo seco, não no orgânico, com certeza a nossa renda aumentaria mais, o quadro de trabalhadores e a geração de renda e emprego. A gente desencadeia uma cadeia econômica muito grande, na verdade, dentro do país inteiro, porque a gente é um polo gerador de serviço, na verdade. Além da falta de conscientização, o DMLU também registra uma diminuição no número de parceiros, como condomínios e empresas que enviavam seu lixo direto para as unidades de triagem. Nós vamos buscar reeducar e, juntamente com isso, buscar parcerias para que tenhamos coleta seletiva em maior quantidade para suprir as UTEs, as unidades de triagem. Esses parceiros, eles já existiam, mas de uma hora para a outra, simplesmente, eles não passaram mais a fornecer o resíduo. A fé nas parcerias é tamanha que o departamento já prevê para o segundo semestre a instalação de mais cinco T's. O funcionamento ainda precisa da liberação das licenças de operação pelo Estado. A Prefeitura já tem seis bilhões de reais do BNDES reservados para o trabalho. A semana começa em Porto Alegre, na região metropolitana, com alta nebulosidade, períodos de sol moderados e chuva. A tarde tende a ser abafada, com o céu parcialmente nublado. Chove apenas à noite e em baixa quantidade. As temperaturas seguem em altas. Faz mínima de 24 e máxima de 33 graus na capital. Vários colégios privados recomeçam as aulas nesta segunda-feira no Estado. Cada instituição tem autonomia para definir as datas em que serão cumpridos os 200 dias leitivos previstos em lei. Segundo o SINEP, sindicato que representa as escolas particulares, a rede conta com um número superior a 620 mil alunos no Rio Grande do Sul. O recesso de inverno será de 23 a 30 de julho e o final das aulas em 21 de dezembro. E não é só em Porto Alegre que a procura do material escolar aumentou. Na região metropolitana, o cenário é idêntico. No caso de Novo Hamburgo, há boa expectativa de crescimento nas vendas desses materiais. Detalhes você vai conferir agora na reportagem da TV Fevale. Todo início do ano, os pais precisam se preparar para a compra dos materiais escolares para o novo ano leitivo. E este ano, a expectativa dos lojistas é grande. Nós fizemos uma pesquisa com as principais livrarias da nossa cidade e na média das opiniões deles é que haja um crescimento em torno de 25% nas vendas dos materiais escolares deste ano. Mas assim como a expectativa aumentou, os preços também. Naqueles principais materiais que formam basicamente aquele kit de materiais, um aumento de em torno de 15% nesses materiais. Ainda assim, com o aumento, uma dica continua sendo a melhor amiga dos pais nessa hora. Pesquisa de preços em várias lojas. Eu acho que não tem por que se assustar e sair comprando na primeira que se entra, até porque se tem um período ainda até que haja o começo das aulas. E se para os pais a melhor saída é a pesquisa, para os lojistas é preciso criatividade. Para burlar a crise fizemos campanhas, né, dentro das escolas já em dezembro já. Fizemos compras com melhores valores agregados. A gente buscou materiais novos, alternativos, novas empresas, parceiros, que tivessem o valor e que mantivessem igual ao ano passado. No caso da Thais, mãe de Guilherme, ela já está mais do que preparada para seguir com as compras. Eu já comprei alguma coisa, que eu fui vendo com o preço melhor, faço pesquisa, né, sempre. E vamos reaproveitar alguma coisa do ano passado também. E quem optar por levar os filhos junto nas compras, é preciso combinar com eles o que poderão escolher. O que eu deixo, assim, ele escolher sempre, do gosto dele, é o caderno, né. Eu acho que até para dar um incentivo, assim, eu digo, então tá, então o caderno tu escolhe o que tu quiser, daí para dar um incentivo para ele, né. E a flexibilização do currículo é uma das mudanças apresentadas pela reforma do ensino médio, aprovada semana passada pelo Senado. As mudanças devem ser implementadas a partir do próximo ano. Pergunta para a gente. O ano ainda precisa passar pelo nono ano. Mas já sabe que logo, logo tem pela frente os desafios do novo ensino médio brasileiro. Eu achei bom, porque daí a gente pode se direcionar, assim, já para uma profissão, sabe. Mas também, quando tu entra no ensino médio, às vezes tu não tem tanta cabeça, assim, para saber mesmo o que tu quer, entendeu. Pelo novo ensino médio, 40% do aprendizado poderá ser definido pelo aluno, que terá cinco opções. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica. Os outros 60% do tempo em sala de aula serão preenchidos pelas matérias da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular reúne os conteúdos considerados essenciais das 13 disciplinas obrigatórias hoje no ensino médio, como matemática e português. A homologação do currículo deve ocorrer ainda no segundo semestre deste ano pelo Ministério da Educação. A partir daí, os estados terão mais dois anos para colocar em prática um novo ensino médio. Para o secretário de Educação, o maior desafio do novo modelo será resolver o problema da evasão, que hoje chega a 11% dos alunos. É justamente para que o estudante torne mais agradável a sua aptidão, para que ele possa escolher disciplinas que vão ser diretamente relacionadas com o seu futuro profissional e que ele possa sentir que essas aulas sejam mais atrativas. Outro avanço é apontado pelo Sinep, que acredita que o novo ensino médio dará mais liberdade ao currículo escolar. Podendo trabalhar conteúdos, disciplinas, dentro de uma nova ótica. Podendo não ficar preso àquilo que já vem determinado, uma base rígida, onde os alunos têm que todos ter aquela mesma aula, da mesma maneira. Já para o Sindicato dos Professores do Estado, a maioria dos alunos não teria maturidade suficiente para uma escolha tão importante. A entidade classifica ainda o novo modelo como um retrocesso na educação. Ela tem as características da reforma que foi feita na década de 50, onde tu tinha o clássico e o científico. Ela acaba criando dois tipos de escola e vai criar dois tipos de aluno. O aluno que vai ter uma formação acadêmica com mais amplitude e o aluno que vai ter uma formação acadêmica mais rebaixada, mais de formação de mão de obra barata. Ainda na metade do ano passado, quando foi apresentado o novo plano, alunos e professores criticaram a ausência de matérias como educação física, filosofia, sociologia, arte e línguas. Uma emenda apresentada na Câmara dos Deputados restabeleceu a obrigatoriedade. Veja daqui a pouco, Gravataí é um dos seis municípios gaúchos que alegem novo prefeito dia 12 de março. Em instantes, Doutorzinhos, ONG que atua em hospitais infantis, completa 11 anos e seleciona voluntários. E amanhã haverá debate aqui na TVE com os candidatos a prefeito de Gravataí. A cidade da região metropolitana é uma das seis que vão realizar nova eleição no dia 12 de março, porque os candidatos escolhidos em outubro tiveram os registros indeferidos pela justiça eleitoral. Há 30 dias de uma nova eleição em Gravataí, que vai eleger prefeito e vice para o mandato de 2017 a 2020, a campanha nas ruas ainda é tímida na cidade. Está meio devagar, eu acho. Por quê? Eu não estou vendo muita campanha deles, assim, propaganda, coisa assim. Devagar, está apresentando a proposta. A renovação da eleição foi determinada pela justiça eleitoral e marcada para o dia 12 de março. É que o candidato mais votado em outubro do ano passado teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. E esta decisão foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os 45.347 votos da chapa de Daniel Bordignon, do PDT, foram considerados pela justiça eleitoral nulos por conta da cassação por cinco anos dos direitos políticos do candidato, condenado por improbidade administrativa. Assim, desde janeiro, a prefeitura da cidade é comandada interinamente pela equipe do vereador Nadir Rocha, que é o presidente da Câmara Municipal. Gravataí tem a terceira maior economia do Estado. A principal atividade é a indústria, com destaque para o Parque da GM e suas sistemistas, mas que sofreram com demissões no último ano pela crise no setor automotivo. Outra área de movimentação econômica é a de serviços. Do prefeito eleito em março, cidadãos esperam soluções para uma série de problemas. Segurança, principalmente segurança, né? A gente precisa, as calçadas horríveis. Estamos com falta de rua consertada, falta de saúde, principalmente a saúde. Emprego não tem, porque eu já faz cinco anos que eu estou desempregada e procuro e largo o currículo no mundo todo aí. Ainda mais que não tem estudo, né? Primeiramente, segurança, né? Que também é devastada. E foco da educação também, né? As escolas funcionando, tudo. Para debater a cidade e suas propostas, os seis candidatos à Prefeitura de Gravataí se encontram amanhã, às oito e meia da noite, nos estúdios da TVE. O debate vai ser transmitido ao vivo. Uma prévia da apresentação dos candidatos e do formato do programa, você confere aqui, na matéria de amanhã. Segunda-feira de instabilidades na maior parte do estado. O norte terá uma tarde de céu nublado, com poucas aparições do sol e temperaturas agradáveis. Chove apenas no fim do dia. Em Caxias do Sul, os termômetros chegam a 29 graus. Mesma condição no oeste, onde a chuva chega antes, no início da tarde. Mas isso não vai arrefecer o calor, que chega à marca dos 30 graus em Uruguaiana. Na região central, a tendência de chuva é bem baixa e a tarde terá mais sol do que nuvens no céu. A temperatura fica estável em Santa Maria, na casa dos 29 graus. Volumes expressivos de chuva terá a região sul logo no início desta tarde, estendendo-se até a madrugada. Isso vai fazer com que a temperatura fique mais amena, na casa dos 28 graus, em Bagé. O Banco de Sangue da Santa Casa de Porto Alegre precisa de doações, porque está operando com 15% abaixo da capacidade, problema comum em períodos de férias. O gesto dos doadores pode salvar vidas e, com os desvidos cuidados, não traz nenhum risco à saúde. A estimativa é que, durante os meses de férias, o estoque do Banco de Sangue da Santa Casa tenha uma redução de 15%. Por outro lado, também por conta das férias, aumenta o número de acidentes, de grandes cirurgias e de transplantes. Ao mesmo tempo, os pacientes sem tratamento contínuo, como os que fazem quimioterapia, por exemplo, seguem precisando de sangue, alguns mais de uma vez ao dia. O resultado é a redução significativa dos estoques e a necessidade de mais doadores. Quem pode doar? Pessoas de 16 a 69 anos que estejam saudáveis, eles vão passar por uma entrevista na qual vão ser feitas várias perguntas do estado de saúde dele atual e passado. Depois daí demora em torno de 50 minutos até terminar todo o procedimento, todo o processo. É muito tranquilo. Márcia tem o hábito de doar sangue uma vez ao ano. Tem muitas pessoas precisando, né? Então a gente está aí para ajudar. Amanhã pode ser a gente, né? O horário de coleta do Banco de Sangue da Santa Casa é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 6h da tarde. O governo do estado realizou nesta manhã a entrega de 29 novas viaturas ao Instituto Geral de Perícias. Os veículos custaram 3 milhões e 600 mil reais e serão usados para atendimentos do IGP e para locais de crime onde o acesso seja difícil. A iniciativa faz parte da segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública. Participaram da solenidade de entrega o governador do estado, José Evo Sartori, e o secretário de Segurança Pública, César Schirmer. 11 anos de história levando alegria para pacientes e equipes médicas de hospitais. Assim age a ONG Doutorzinhos, que está com inscrições abertas para voluntários até a próxima quarta-feira. Para ser voluntário da ONG Doutorzinhos, basta ter vontade de ajudar. Esses profissionais de todas as áreas doam parte do seu tempo para alegrar pacientes, acompanhantes e até médicos e enfermeiros. O médico sempre foi endeusado, né? O médico sempre é uma figura muito querida, né? E principalmente o besterologista, né? O besterologista recebe muitos sorrisos de volta, uma remuneração muito melhor que qualquer dinheiro desse mundo, né? Mães e pais que chegam ao hospital preocupados com o estado de saúde dos filhos conseguem ter momentos de descontração. Mas faça mais. É, tá passando bem mal, ó senhora. Tá passando bem mal, então vamos precisar fazer isso aí, ó senhora, tá? É incrível o trabalho deles, é bem divertido, dá uma animada, o quanto a gente espera. Viemos preocupada, nós estávamos perdidas na vinda. Nós cheguemos bem, agora aliviou bastante. Na parte musical, as crianças são as protagonistas. A Júlia é minha amiga, não é mó coronga, ela tem o dedo duro, mas é legal, é legal, a Júlia é minha amiga. Foi melhor. Você gostou da música com o seu nome? Gostei. As inscrições para fazer parte dos projetos recreativos da ONG podem ser feitas pelo Facebook na página Doutorzinhos. As entrevistas com os candidatos selecionados ocorrem entre 20 e 23 de fevereiro. Obrigado, Brasil. Vamos depois ano que vem, viu? O canal aberto fica por aqui, na sequência aí tem plano de jogo, mais informações 15 para 7 da noite no segundo edição. Boa tarde. O canal aberto fica por aqui. O canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul.